E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa é uma bota exclusiva nossa, é a 302 É uma bota com proteção no passador de marcha Solado antiderrapante, abertura na lateral As duas laterais dela tem abertura, tá? Desculpa, essa aqui é só nenhuma, desculpa gente Por dentro dela ela tem um acabamento diferenciado Ela é muito leve, confortável, proteção aqui no slide lateral Aqui em cima ela tem uma proteção para não machucar o peito do pé Proteção no passador e a ponta dela também tem uma proteção diferenciada Solado antiderrapante, já falei antes E tem várias cores, tá? Essa é só uma das cores Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br Quem quiser ir na nossa segunda loja É Rua Pamplona 932 E também pode chamar pelo WhatsApp aí que a gente responde, valeu? Galera, vou pedir para vocês deixar um like no vídeo aí Seguir a gente, qualquer dúvida pode chamar aí nas perguntas do YouTube Que a gente responde, valeu? Tchau, tchau!